E vamos ao vivo agora com o Isael, porque o Isael tem informações pra gente sobre o boletim Covid. Isael Espíndola, agora em a pouco a Lorraine trouxe informações da capital que infelizmente lá em Campo Grande, os casos de Covid voltaram a crescer neste final de semana, nos últimos dias lá em Campo Grande, muitos casos confirmados e aqui em Três Lagoas, os casos aumentaram ou diminuíram neste final de semana? Bom dia pra você! Bom dia Ana novamente, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa segunda-feira. Houve uma redução nos casos, viu Ana? No sábado, 56 novos casos confirmados de Covid-19 e no domingo, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 15 novos casos foram confirmados neste domingo, ou seja, 71 casos neste final de semana. Agora a gente aguarda, né Ana, os boletins, os próximos boletins, já que tem muita gente de folga, tem muita gente aí se reunindo aí em ranchos e sítios aqui no entorno, a gente fica no aguarda aí desse boletim que deve ser divulgado aí na quarta-feira. A taxa na ocupação de leitos nos hospitais também houve uma redução bastante considerável, viu Ana? Apenas 17 pessoas estão em tratamento neste momento aqui em Três Lagoas. E infelizmente encerramos o mês de fevereiro aí, né? Do início do ano até esse último dia de hoje, fevereiro, com 27 óbitos aqui em Três Lagoas, decorrente à Covid-19. Então os boletins que são emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde são bastante esperançosos, redução nos casos e redução também na ocupação dos leitos. Ana?